Nossa, tô interrompendo alguma coisa? Não! Ô, geral indecisão aqui, hein, mano? Hein, Suna? Joe, eu sou zero fofoca, zero. Mas, mano, vocês não sabem, metade da panela do galante acabou de chegar lá no ponto, ela fugiu do casório! O quê? Misericórdia eu, hein? Rapaz, então é a grande chance do galante. Que chance do galante o quê, menino? Essa menina deve estar confusa, menina deve estar perdida, mais perdida que cueca em lua de mel. Só sei que se ela desistiu é porque ela percebeu que não vale a pena. Só vale a pena celebrar casamento se existe amor. O que é essa, polonesa? O quê? Tá de indiretinha pra mim agora, é? Ô, se a carapuça serviu, não posso fazer nada. É, ô, Joe. É, eu não vou sair mesmo. Peraí, vamos cortar esse clima aqui, isso tenebroso aqui. É, isso mesmo. Vamos cortar mesmo esse clima aqui, sabe por quê? Porque eu vou lá conversar com essa mana. Ela tá precisando de um conselho de um mulherão que nem eu. Alguém que tá ligado nesse negócio do casamento. Porque o casamento é assim, viu? Depois que casa, o bagulho fica doido, pai. Isso é o quê? Isso é o quê? É ir direitinha pra mim, é? É ir direitinha, direitinha, direitinha pra mim, é assim, direitinha. Ih, essa carapuça serviu? Não posso fazer nada. Queria virar um cactus agora. Tá todo mundo decepcionado comigo, eu sei, mas... Mas eu sinto que eu abri os olhos na hora certa. Na verdade, você abri os olhos no pior momento possível. Já tava, ó, com vestido, cabeleireiro, comida, roupa, convidado, lua de mel, tudo pago aí, né? Ai, minha boca. Antes tarde do que nunca, né? E tudo em vida em doze, não vai nem lembrar desses pagamentos aí. Eu sei que eu tô parecendo irresponsável, impulsiva e maluca. Tá nada, achei até normal. Tem tanta noiva fugindo de casamento por aí, eu achei até sensato. É que quando você apareceu na minha casa, falando tudo aquilo, eu sei, parece que mudou alguma coisa dentro de mim, sabe? Oi? É... Ô, Raquelzinha, você falando isso, chega eu fiquei mais aliviada aqui, sabe? Arrepiei todinha, ó. Galante, eu precisava vir aqui. Te agradecer e te dizer que finalmente, finalmente, eu tô livre. Eu tô livre pra ficar sozinha. O quê? O quê? É que vocês falaram muito baixo, a gente não conseguiu ouvir, mano. É, ela quer ficar solteira, Veloso. Sim. Não. Sim. Continua, continua. É, só uma duvidazinha aqui. De todas essas palavras que eu falei pra você, nenhuma mudou outra coisa aí dentro, não? Nadinha? Deixa eu pensar. Não, não, foi só isso. Eu sei, eu sinto que agora eu preciso ficar sozinha, comigo mesma, sabe? Curtir meu tempo, me aproveitar, sem ninguém. Você entende? Não. Mas eu entendo. Ai, mana, olha, eu adorei essa tua atitude de parar pra pensar em ti, viu? Eu precisava vir aqui me apresentar porque a tua história viralizou aqui no quarteirão. Ah! Eu achei maravilhosa a tua atitude. Muito prazer, eu sou irmã linda. Ai, que euzer. Mas pode me chamar de linda. Linda. É. Eu sou a Raquel. Ai, Raquel, você não quer bater um papinho sobre relacionamento com alguém que tem experiência? Eu aceito, um chá. Ah, então chá comigo, vem, mana. Ai, obrigada. Eu vou te ensinar a fazer um chazinho de tamanco aré. Já, já a gente se encontra de novo. Tá maravilhoso. Mano, eu vou ter que fazer um corre agora, mano. Mas eu tô vidradaço nessa novela, mano. Quero saber o que vai acontecer. Pode se crer. Será que a Lorona ficou com ciúme à toa? Será? Será que o Galante vai ter que escolher uma das duas pra levar toco? Será? Será que a Raquel é a irmã do mal da Lorona que voltou pra buscar vingança? Eu quase achei que o Galante ia se dar bem nessa, mano. Será que deu ruim de vez agora? Será? Vai, Galante! Faz alguma coisa!